Ele não vinha saber que você entra. Essa partida vai pro canal, não vai não? Ou essa eu quero que vá, velho. Não, vai tá que tamo gravando, tamo gravando. Sem motivos especiais, eu quero que essa daí... Eu fico feliz, se for, tá ligado? Esse é do Larapel Global? É Larapel Global. Fala, seus Larapes! Também estou fazendo lives lá na StreamCraft. Quem puder dar uma força, dar aquela moral, me segue lá. Link na descrição. Não perde tempo não, parceiro. Quer comprar os melhores skins com os preços mais acessíveis do Brasil com variadas formas de pagamento? Loja de skins. Link na descrição. Tamo, cara. Manda um xd depois se matar outro, velho. Cara, valeu, valeu, valeu. I'm back. O cara me viu aqui, né? É bombeiro avançado, bombeiro. Sim. Tá ali, aqui. Cuidado, na direita. Ai, adoro um bombeiro avançado. Tá lá no fundo. Tomou tiro, tomou tiro. Liga, liga CT e bombe. Passou o forest. Liga CT. Dois liga, dois liga, dois liga. Capturado. Tomei, costas, 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 costas. Calma, calma, calma. Vamos ver, vamos ver. Isso é muito perigoso. Pode ter passado a geladeira, não sei. Calma, calma, vou com você. Já tá, pé da geladeira, tá. Não tem tempo, velho. Vamos trabalhar com calma. Tô fazendo bomb, tendo bomb. Tô, 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 tô cercado. Tô fazendo deprimir aqui. Vamos, 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 vamos. Gira, gira. Tem tempo pra girar, tem tempo pra girar. Tem, tem, tem. Tem pra girar? Tô fazendo um barulho aqui. É, o cara tava aqui comigo. Engraçada. Tá aí, o rapaz tá aí? Agora ele sumiu, velho. Mas ele notou. Não, não, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Ele sabe que a gente foi lá dentro. Dá fake, dá fake. Virou leite. Não, velho, o cara... Aluco, vou aqui na bala. Desce pra lá no dedo aqui, fodeu. Fazer igual o Fer. Vou puxar na 2x2. Ó, tá aqui, ó. Ela tá em cima, ó. Tá ali. Vamos mandar na arma, viu? Ai, fui zoar. Quase fez merda. Opa, eu até puxado, hein. Quase fiz merda, irmão. Eu mato ali num toquinho. Mas puxado é que minha não, né? Que eu errei os tiros. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, vocês nem estão entendendo, Fer. Não estão entendendo. Você imagina fazer isso lá? Ô, você viu que o Tarik fez isso defusando a bomba, velho? Eu até faria, mas eu tirei o DP aí. Ah, não. Ali você pode brindar a sense mesmo. Ui, tomeu o Remedy. Tô com medo. Vem, colegas. Vem, colegas. Onde vocês estão? Vem, vem pra onde? Vem pra ver, mano. Tô com medo, velho. Tá na Disney? Ó, tem um... Ai, mano. Ó, é um cara... Pera, pera, pera aí, Rocha. Peguei. O último tá lá no bomba antigo, velho. Bomba antigo. Ó no fundo da CT. Pode vir pra B. Aí, liga, liga a CT. Porra, mano. Uma macia. Eu tô com 20 milhas, velho. Eu tô com 43. Vou pegar a minha MAC 10. Ou pode... Aqui, ó. Ah, começou de novo, velho. Aff, mano. Ua! Ó, me respeita, tio Sander. Ó, pra você aqui, ó. GG. Respeita a história do B. Ah, eu tô falando, velho. Eu tô precisando jogar, tipo, jogos bons, velho. Pra de te lutar, velho. Coloca lá. Compra o DMD lá. Nossa, o lag me fez comprar errado, pô. Oh, dropei pra você, Boltz. Aqui no chão, o cara de Curingolipinto. Dá com Boltz. Já vai, Boltz. Nossa, o Boltz tá muito lagado, velho. O isso aqui, mano. Na cara dele. Fala na cara dele. Não sei o smoke desse mapa, velho. Não. Banga, peraí, peraí, peraí. Onde é o bomba aí? Volta, volta. Mano, tu é vazão, pô? Olha ele. Beijado. Aí, eu tô com a C4, foda-se. Meada. Valeu. Eu tô lá com o C4, foda-se. C4, foda-se. O cara não é maluco, ó. Uma bala. Três. Dois. Não foi, não foi. Dei, joga. Dei. Aí, o cara que não... O bombeiro desceu. Costa de, costa de, eu acho. Ah, trolei, 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 trolei. Bobinho, bobinho. 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 Agora, Bruno, vocês vão, velho. Tô com a C4. Nossa, tá os três. Vai bem, vai bem, vai bem. Tá os três lá. Tá um bom. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, Brunão. Ai, caralho. Fica a pausar, pelo menos. Tem que matar, hein, velho. Vou comer o The Clutch, velho. Beleza. Beleza. Beleza, beleza. Beleza. Cara, mano, eu não entendo. Eu não entendo como esses caras Tony Hawks matam desse jeito, velho. Eu juro pra você que eu não entendo o CSGO, velho. Eu não entendo, mano. Tony Hawks pro skaters? Mano, o cara vem no Tony Hawk, velho. Ele me dá uma bala dessa, velho. Eu não entendo, mano. Comigo não acontece isso. Ah, tá. Se eu tentar atirar andando, o que eu vou levar? Ai, mano. Só comigo que não pega, velho, essas balas, tá ligado? Pega em mim, mas não pega quando eu... Ah, vai se fuder. Vocês estão com eles. Vocês estão ricos. Eu tô tiltado, mano. Eu só tenho tempo do dinheiro assim, é pra ele. Eu vou fazer um... Puta fuck yourself, bitch. Vocês não vão forçar, não, né? Vocês vão forçar? Eu não vou comprar só um ACZ, eu mesmo. Eu vou pegar a pistola porque eu tô meio... Em riqueza. Porque eles ficam no A mais do B, velho. É igual a foto da G, velho. Já tá pegando e deixar lá no A. Pula a bombeira verde. Teste. Vamos lá. Rapaz, estão brabo lá, hein. Olha a G, na agachadinha. Rush do ornitor. Tem que ir, tem que ir. Tem que ir. Bombeira, velho. Bombeira, velho. Pode entrar, já. Não, não. Ele tá aqui embaixo. Fez barulho. O meu boneco é gordo, G. Não sobe ele, não. Bom, botz. Nossa, não. Todo tamanho esse, cara. Oh, oh. They come back. They come back is real, hein. Oh, they do bomb ali, oh. Miolo, miolinho, miolinho. O meu do outro cara. Cadê o outro cara? O outro tá ali no sexo anal, velho. Um botão, um botão. Um botão. Ai, 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 ai. Mas não tem que arriscar aí, galera. Senão não vai dar bom, não. Activating the bomb. A bomba foi... Aqui no pavo, não é? No pavo, não é? Daaaale! Ela dá pum! Pegar o defuso, pegar o defuso! De Glock não pina tio! Bouldo joga melhor de Glock que com as outras armas, mano vai entender o bagulho vei. Parece o Fabrício jogando puxando a Bison. É dropar pra ele uma pistola, mas é de Glock, tá vendo né? Pensei que... Nossa! É de Glock. Esse strike é de Glock? Sim, sim. Bom... Novo meta. Fazer a bangzinha do Igor. Vamos ver se vai dar bom. Essa bang aqui é hard, viu vei. Boa, pegou em cima do B. É eco dos caras, vei. Ah mano, vai ficar... Já peguei, já peguei. Eita... 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 Nossa... Que isso moço? Agora que eu vi. O cara tá de fomos por que, vei. Eu queria que eu não tivesse visto. O cara tá de f... Bombeiros. Peguei isso. Mano, eu dei um tropicão no degrau e morri. Peguei isso. Eu tropecei no degrau ali e morri. Peguei isso. Pequeno passeio em pausa. Nada, nada, nada. Nada que ficou mais de ver. Tinha uma pedrinha ali na febreira, eu vi. Eu vi. É que eu vi a pedrinha, esqueci de avisar. Foi mal. É, a pedrinha é... Puta de um tijolo, rapaz. Falar... Falar pedrinha perto da Gi, ela vai querer fumar, vei. Falei isso mesmo. É, eu tô sendo perto da Gi. Isso aqui não vem. Quando eu fui jogar com o Jô Kimpô na Cracolândia, vei. Falei pedra, os caras queriam fumar a minha mão, vei. Nossa, o Brasil inteiro no fundo. Ah, Brazles, Brazles no fundo, Brazles no fundo. Vamos aqui então. Vai pra A, vai pra B, vai pra B, vei. Só toma cuidado que pegou a minha K. Com toda a coxinha aí, só dá isso. Talvez tenha só um cara pra B aí, viu. Tava quatro ruxado. Valeu, Du, então. Que susto, o cara sai até do meu... Vou pela base aí, velho. Valeu, eu não tomei dano porque eu tô em cima do tu, roxo. É em cima do roxo, velho. Não tomei dano. Então, time... Em cima do roxo. Coxinhas aí, coxinha aí, galera. Costa, costa. Mais um cima, mais um cima. O último, roxo. Tá louco, mano. Tá louco, mano. Nossa, deu um jump shots no cara agora ali, velho. Ó demais. Maião. Treze. Nice. O cara, ó demais. O cara tava no... Atrás do... Daquele... Hello. Drop please, drop please, drop please. Hello. Não... Glock no blow. Vou pegar a funha aqui, é mais bonito. Dá mais dano. Cadê? Quer drop não? Não, já foi, já foi, já foi. Se der Glock pra mim, já deu. Glock é fácil de rajada. Car... Carretel, é um carretel ali da B? Tipo, como se fosse a posição mais... Inovadora do mundo. As vezes pro cara é, velho. Coitado. Ó. Aí eu peguei ele lá e dava, ó. Vai ter, vai ter. Ai, 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 ai. Muito bom essa vanga, mas é intenção. O que o cara tá fazendo aqui, velho? Na frente da liga TR. Mata o cara, boa. Op liga. Op liga. Ué, por que o bolso tá de P250? Eu não sei. Tá de drop. Maior viagem, tio. Ah. Nossa, troca. Ah. Tem dois, dois. Dois mob de B. Dois B e um. C4, troca. Não sei porque é C4, porque vai ser. Por um tava com a C4, não precisa fazer isso, velho. Só com calma, velho. Não sei, velho. Tá certo aqui. Tá certo aqui. Tchau. Vem. Senhoras e senhores. Eu foguei o cara. É. Que moleque? Não sei o cara. Não sei, né. O cara é século. Corre pra B ou não? Cadê? 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 É porque caiu na mão de alguém direto Valeu, valeu, valeu Aqui Aquela bang lá, galera, que eu tô fazendo, você encosta e marca bem no X aqui, ó Encosta aqui, ó, na frente do bagulho Custou aqui, ó Marca bem nesse X aqui, ó Joga com o botão direito Vai cair na frente do irmão Pô, então, a bang é perfeitinha Ah, entendi esses irmãos aqui agora Só pra ele pensar que eu passei Caralho, a gente é muito de braudinho Mastermind, né? Next level Pô, esses espelhos aqui em cima Tão meio embaçados, hein Tem mais smoke pra ir no baixo, véi Quer smocar, anti-bangadus entra Fiz barulho aqui em cima, mongolod Calma aí, calma aí Nossa, boa Obrigado Opa, opa, opa Tem um cara em cima do vagão, em cima do pava Já vem? Eita Eu vou... Quer descer bombeiro e ir lá pra lá? Nossa... Melhor Tem que ser meio estourado aí, véi Tem que ser meio estourado aí, véi Ficou na rotação, véi Ficou na B Já vai ter rotacionado, já vai Já vai ter rotacionado, já vai Peguei um da B, peguei um da B Ai, tem mais um, tem mais um B, mais um B Dois A Um B e dois A Boa Meu Deus Liga CT, liga CT, liga CT Aí, Mr. Ban Bom, pelo menos tava Ou o bombeu antigo Tava que tava na B Liga Liga Dois lados Surprise, madaf***** Vou começar a digitar, velho Pra te botar os caras Nem sei Quero ser tóxico nessa aqui hoje, véi Vamo ficar mandando xd Quem tem... Quem tem... Quem need o droga Não vale Minha, você perde, véi Os caras mandam surprise no final do jogo É porque ele não tá lagado pra jogar, véi Melhor Puta, não, vou fazer uma bang lá pra gente tá Liga pro host, véi Agora que eu vi que a gente resetou Cuidado com esse lance Cuidado com esse lance Levei dois, levei dois Boa Boa Vou mandar um xd Rapaz xd Ele é porra nenhuma xd xd Ah, só pros caras ficarem apilhados xd xd Liga, hein Ah, aí cês não vai Cês tão trolando Mas a gente perde eles mandam xd no final Vou ficar puto, véi Hã Que acontece, véi Hein Acho que dura com a tempo a conta Tá grosso, hein, velho Pô Que cara mais do caro, véi Tem talento aí, véi? Tá gostoso, sim Talento Voltão Tem alguém no bombeiro? Iiii, vem, enxergou Paga o verde, pega o verde Calma aí, tô descendo aqui pro bombeiro Cuidado a rotação da B aqui, o cara vai vir pro bombeiro Dois fundos, dois fundos Um foi fundo ainda Pega um fundo Nice Quem pegou foi eu Poxa foi você Tem espaço pra todo mundo pegar Todo mundo pegou O fundo dele é de todo mundo Para pegar Promessa de romance Uma coisa que se divide Quero saber quem foi o desgraçado de gostar C4 pra mim É só o primeiro nome Né dona G Oi Oi Alô 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 Hardcore Porra, mas tem um monte de negro ai Que é novo Sairo long C4 ta banhe, ô bombeiro ai velho Ah, tem um cara aqui nas costas Menos 60 velho Ó, ó Bombeiro, bombeiro tem um menos 60 Com a C4 no bombeiro também, tá? Só pra vocês ai saberem Ah, não acredito Com a C4 no bombeiro também Tô falando a C4 Ó Com a C4 no B2 Tá Só costa a costa Mas perto Mano, esse cara tava de AWP no CT ainda velho Que isso Aquela poção ali é roubada mesmo velho Nossa O cara recarregando, acho que eu não vou Eu vou comprar uma WP agora Bala tensa Apesar de eu não Tiltar os caras velho Pô, tomo 11 aqui aqui eu comprei Ó drapa, ó drapa, ó drapa Já comprei, já comprei Já comprei Tá bom, calma filho Eu não sou a WP Já fico esperto pra eu pegar a minha WP Aham Vai ser roxo velho Mas é que ela vazou aqui ó Ah, eu sei que vai ser roxo Opa, calma gente Já perdi o time Mas vai sem banho, sem banho Vai no pelo, vai no pelo Eita, mas que porra de monotrofa foi essa? Ó Gi, a gente lá vai velho Ó a COD Jogando COD Onde pra lado? Onde pra lado? Onde pra lado? Do lado direito Do lado direito Peguei, peguei, peguei Vou desmocar Dentro do bomb, dentro do bomb Dentro do bomb 92 do bomb Tem fundinho também, tá? Acho que é, ela tem um fundo também Ah É aí mesmo Nossa, tá Porra Alguma smoke vai Eu confio, velho, eu confio O clutch ou o click O click? Digo o kick Um x2 com um de vida? Acredito Ganhei velho Ai, ai Com faca na foto Não dá Eu ia correr lá, eu ia correr lá pra abrir velho Ai ai Vai que eu vou jogar lá Manda nice Eu não tenho Murphy de prata velho Eu sou o Prato, tio Ô, drop alguma coisa de alguém que tem aí mano Eu tenho Eu drop Algum alto Não, pode ser mal Pode ser mal Pode ser mal Pode ser mal Bungzinha funda lá Espera que eu perdi o respawn velho Nossa, vai ser uma bang muito torta velho Vou bangar Não sei se vai dar não Eita Alter eles, ou você? Caralho, os caras juntaram a molotov ali velho A motolove é um motolove tem um ponto direito no fundo tem um mirado nele fundo 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 tem um ponto 1.60 ai no fundo eita cara ai ah mano eu moro ah vei ô boto cê ta comando um céu loiro tio eu to pro orlando nem fudir nossa eu tirei a canadiana até do meu companheiro ai eu acho que liga viu vei tem o que bombeiro? ninguém olha no bombeiro eu falei vei bombeiro e fundo fundo antigo tem um cara oh geladeira geladeira o nego passou na smoke sem pele o nego passou na smoke sem pele o nego passou na smoke sem pele mais um 7 de vida 7 de vida tem um moment agora deu uma trollada ta voce miss ai boa ai meu hurt nossa eu entendi outra coisa vei quem que esta alpe vou botar ali na frente vocês brigam ai olá manito joe vai pegar la alpe outro vai ela quero ver que vai outro vai alpe vou fazer uma pescada que eu perdi com o fallen vei não fala fallen não vei to chutado mesmo e outro eu falei ajutame 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 quer outra eu tava com a ganha na mão o o o o Bolts que aconteceu com essa porra viado mene morri com a ganha na mão ultimo pegou a minha alpe la no fundo vei ta indo sua e esquerda gil cuidado estou saque, estou saqueado ultimo era fundo, ó tem um fundo de alpe galera Tem que tomar cuidado Um de AWP? É, pegou a minha AWP É, foi só você falar pra tentar pegar o cara A mesma coisa que eu não falar nessas caras de buceta Ah mano, ai cês trollaram mano, ai cês trollaram tio Eita Mano, como que a gente vai mandar xd pros caras agora depois dessa? Eu saindo ai, mano Que trocou o fundo ali, velho Mano, eu falei, tem um cara fundo Pra tirar o AWP Era do meu lado Falei, tem fundo, tem fundo É isso É muito mais fácil Nossa, eu estou pobre gente Pra quem já teve 12 pontos na conta Tem 2 Eu vou jogar um AK ali E outra ali Ih, pegaram um de base, velho Porra, um marav, ele tem uma mão na cara, velho Ia ser sorteio Conta tava Bzinha, velho Não, não quero não Poderia ficar jogando com ela Era de quem pegasse mesmo Há um 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 Colocando um flashback Já se mataram abaixo? Não abaixo não, só tava atirando Eu queria pegar a frente que te entra Nossa Toda vez ele faz isso, velho Eita, pô, você já foi mesmo Tô atrás, tô junto Pode estar escondido dentro do... Dentro do bom do ar Nossa Cheater Os caras tão me chamando um Jesus de gemela Cuidado as costas Dois ligas, se não me engano Um três de vida, velho Bruno pegou costas Diabo Diabo Uma bala, uma bala Eu tô... Futo Eu tô ligando Eu tô ligando Eu geralmente fico ligando Vou jogar B, vou jogar B B baixo ali no taquinho Sei nem onde eu tô Onde eu fico, mano Vai ficar B cima alguém comigo ali Beleza Eu vou ficar ali ele Ah, vou ficar ali, vou ficar ali Vou ficar ali, né Ah, vou ficar na base marcando Ali é um bom lugar, velho Eu gosto dali Eu vou lá contigo, Joker Fica lá mesmo, fica lá Sabe do lugar que é bom ou aquele? Lá mesmo Lá, velho Não, bom, vocês tão com dois aqui na B, viado Só precisa de... O Bruno tá lá, tá... Ó, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, passou Todos aqui, todos aqui Ai, meu Deus do céu Cura Ai, meu Deus Ó, Bruno Lá da sua direita, Bruno Ai, caralho Sinker Cirque de Soleil Sentado no palo do Bruno Ah, já comei... O cara avançou, o cara avançou aí, ó O último, último Ah, já tinha esse Como é que tinha aquele vagão, velho? Respeita Porra Vagão redondo ali, como é que tinha o... Respeito, poder de parar pulando Na Macedônia Como é que tinha aquela porra daquele vagão de diesel, velho? Hogwarts Que? Sexo... Sexo anal Sexo anal Sexo anal Fred Montana Cara, meu Deus Puta Mano, fica... fica 3A, velho Vamo jogar com 2B, velho Vamo pra A, vamo pra A, vamo pra A 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 Liga... é... liga TR Liga TR Não, o Mr. Bank eu nem sabia, fi Bom, você mata aqui Ah, ok Ah, beleza Eu queria jogar mesmo Ah, também não, joga Caralho, velho Esses caras são doentes em o que, velho? Tão doentes mesmo Pegar uma arminha Precisa uma deserta pro tio Os caras sabem onde eu tô, velho E eu tô pegando um por um, velho Nessa brincadeira toda do Mr. Bank Eu consegui uma assistência, pelo menos Os caras me viram e vieram um por um Um por um, um por um Um por um, eu agradeço Um por um, um por um Um por um, um por um Ao vivo eu não fico em ultimo Chupa, Lady Caralho Nossa, desculpa Ah, ah Zan, velho, daqui a pouco eu tô em ultimo Calma aí, guys Dá um xd pro nosso time, olha lá Eu não devo fazer uma negação Eu também não Eu também não Eu também não Vou entupir esse fundo agora pra você ver Se liga Eu acho que eles vão beijar Se eles for B eu tô lá Pode É com o mute Vamo lá, guys Eu tô, tipo, respaw bosta, velho Ah, eu já sou um bosta, então pra mim vai ficar de boa Vai combinar comigo Pera aí, vou fazer uma bang e vou comer, velho Incendiário, incendiário Incendiário Os caras tão de AK, viu Trovoada Ah, esquenta pra cá Esquenta aqui, esquenta aqui, esquenta aqui Esquenta aqui O cara tirou foto, velho Nossa, tem um bote de Negev E eu ainda morri pra ele Olha que coisa bonita Ele tá ligado Ele tá ligado Default, default Feisa feis Na hora não Na hora não Os caras são mogolóis Mas pode ligar aqui no traje Esse cara tá ligado Na boca de Negev, velho Os caras tão com o bote lá Estajarado Agora eles tão com a confiança Tá ligado aqui Eu morri pro bote Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu ia ser tóxico demais, aí esquece. Eu ia falar, mano. Só de olho em pé e ia falar, ah, mas os bosses são melhores que eles. Não, não, não é assim também. É, aí exagerei, exagerei, passei, passei. Tô achando isso muito perigoso, véi. Lá pros caras não animados. Ô, Bozo, cê tá olhando em cima aí, né, viado? Nossa, cê tá olhando bosta, é mais boa como é que cê tá olhando. Mano. Tem liga TR. Nada, véi. Tem fundo, tem fundo, tem fundo. Menos 50. Chegando, chegando, brunão. Tomei uma bang, véi. Eu também tomei, fiquei cego. Fundo aí. Ah, apnei, véi. Menos 60. Menos 21 fundo. Boa. Tem um palhama. Ah, apnei, véi. Tem uns 50 aí, cê tá. Basta a esquerda. Correu pra dentro do bomb. Ele te viu, hein. Tinha pra ver seu braço, véi. Nossa, mas é pistolita. Aí deu três dois, tio. Coloca aí pro botão, brunão. Brunão? É, cara, pera. Brunão, ricardão, jizão. Opa. Por brunão. Caralho. Obrigado. Oi, o cara está? Eu estou expulso. Rubxar, Rubxar no meio. Puita porra. Ficou aqui também. Fui pego aí. • Meraquil igual, abальdo. Silver. O cara ia pra B Tá subindo, eu vou escutar o cara subindo Nossa, o cara tava menos 70, velho Pô, não, não tava nada Acertei tiro nele, velho Dei 74 nele, pô Tava jump, faz um echo aí, galera Tirei menos 40 dele, velho Ué, então tem mais ida que o normal Não é impossível, velho Quer roxar então? Ele é tipo o Kraton, obrigado Let's go earn our pay Ai, dei menos 72 nele, ó Nossa, cego dos olhos, matou, tio Ai, meu Deus, cadê? Matou, velho Cadê? 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 Ah, já roubaram já, né? Ah, já peguei também, foda-se Não, sou mão leve Pra B ou pra A essa porra? Vai descobrir agora É pra A, pra A Vai ser bombeiro Vamo trabalhar Tem um perto da geladeira aí Deixa na frente que eu tô de pistola Tá Uma balita Menos 70 Tô dentro do cara aí É, vamo garantir, velho Dá pra perder ainda, velho Dá pra perder Tô dentro da Janice Tá est.. O cara ficou na troia aqui tio Irmãozão Ó liga, liga CT, liga CT, liga CT roxo Nas costas Nossa ele vem correndo vei Ae bobão Vagão verde Mas que que o cara vai pegar bomba na mão vei Aonde vamo? Aonde? Onde tá o cara? Cadê o vagão? Cadê? Cadê? Vou sem defuso, sem defuso Ai trola vei Ai caralho Quatro neguinhos procurando um carinha Não, porque quando foi que começa Quando é quatro neguinhos procurando um vei Foi legal, foi explicar pro cara Tava nas suas costas e causa dele acertei Peguei o M4 aqui, G Não tem que explicar nada não Não, eu sou um cara porra, um cara gentil velho Só porque eu mandei xd no chat antes Tem aqui Nossa velho, tem um smoke velho Cuidado com o bombeiro que eu não consegui desmocar velho Grenade out Ai, comeu, comeu Peguei o bombeiro Desceu com o bombeiro da B, desceu o bombeiro da B, cuidado velho Que susto velho Tive que avançar aqui velho Ah, fundo Tem um cara pegando as costas Tem um cara aqui na B viu Tem que arriscar Boa Mais um, mais um Liga CT? Vou pra B Toque Quase nossa, só marca Boa, boa, boa Cadê esse segundo velho? Esse cara tava pro A C4, liga eu acho Boa, até liga C4 tá dropada Tá marcando já a caixa Menos 34 velho Eu ligo Vai pegar C4 Não, C4 tá lá no default, tá no padrão, no padrão No padrão Será que ele vai virar parra? Não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não O cara tava muito em choque velho Muito em choque Falou pinta em cima Muito em choque velho Muito Consegui marcar É um drop, consigo comprar uma arma Oh Mr. Bunny, 42 Eu aceito um dropzinho Mano, vou marcar aqui bem recuado, viu Boltão Beleza, eu tomei só uma na cabeça Paralho, vai ter duas esquivas, a gente tinha me sentado É, já estão Como o Bolt diz, ele tá guardado Tá olhando em cima, Boltão? Tô Vamos entrar no A, vamos entrar rápido, acho Cuidado Pra A? Tô com o AWP, velho Tem um pézinho aqui, ô, mano Não, 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 a gente segurou Segurou Tem liga de AWP Peguei o AWP Peguei o AWP Tem fundo É, eu vou tentar, como? Nossa, menos 82 na liga Tô no Plant, velho Ah, não era esse, velho, tu morreu, eu tinha menos 83 1 menos 83, menos 90 O que que fosse esse cara tinha matado, velho Bomb has been planted Dar, velho Tô trolando, velho Tô trolando Tô trolando O Boltz Tive você na foto Bolfim Docturio Beb Uh, não é isso. Uh, não é isso? Ah Ative o ponto Tive você na cozida Tive você na semana Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Estamos resetados novamente Eco Eco Ecozinho bem nice, vamos ruxar um Liga TR Tá de AK mil Papel aqui, vou de P2000 Eu tô, por que? Não, eu, eu, aleu Por que eu tô de AK, vai Vai, 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 agora não vai ter Vai de AK atrás da gente Então ganhamos Volenta na minha frente, porque eu sou trovoado Eu sento a rajada Tem mais, tem mais Alp É, alp, alp, alp Porra de eco, nice, mano Ai Com as costas da gente aqui, ó Ai, menos, menos 30, menos 30 Fundo, fundo Tá voçando suas costas, Mr. Ball Vai, ele tirou da cara, velho Tava confiante Puta que pariu, meu irmão Ele já vai passar Que eu confundo Último cê sabe onde tá Tá verde Tá vagal Verde Igual maconha Easy Eita, G Cê é loiro? Boa, louco Easy Oi, eu tenho uma foto da G, velho Do nada, tá ligado? Do nada Que que cê falou de último mesmo, Boltz? Deixa lá, deixa lá Não, por que cê falou de último mesmo, da live, não sei o que? Tá último Pera aí Eita, agora que eu vi, olha quem passou o Boltz, velho Caralho, mano, cê vai upar Cê vai upar pra Supremo, velho Não dá nada, não 16 a uma, outra Opa Dale, dale, dale Eu pudei pra tenta A Cá Cruzada A Cá Cansada A Cá Cansada A Cá 1 Não, não, A Cá 1 É, tá guate A Cá 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 E aí